Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre FIAGRO, o Fundo de Investimento Relacionado ao Agronegócio no Brasil, um dos setores que mais movimentam a economia. Antes de começar, eu vou pedir para você deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal, assim esse conteúdo pode chegar a mais pessoas da nossa comunidade. Bom, FIAGRO é uma das opções negociadas na Bolsa de Valores, a B3, e foi criado para fomentar o desenvolvimento e a modernização do setor agropecuário. Eu já te falo o que isso significa. Com o chamado Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais, investidores podem comprar cotas como oportunidade de diversificar a sua carteira e alcançar retornos financeiros a partir do agronegócio. É um fundo que concentra recursos para investir nas atividades relacionadas à produção agropecuária. Então, esse dinheiro pode ir, por exemplo, para a aquisição de imóveis rurais ou a participação em empresas do setor. Isso permite, inclusive, o acesso a projetos e ativos do agronegócio, que de outra forma não seriam acessíveis para o investidor. Os FIAGROs podem ser divididos conforme a sua estratégia de investimentos. O FIAGRO FIDIC se relaciona ao processo de antecipação de recebíveis do agronegócio. Você recebe rendimentos proporcionais à rentabilidade desses direitos creditórios. O FIAGRO FII investe em imóveis rurais, como terrenos agrícolas e galpões, gerando retorno conforme a valorização ou exploração desses imóveis. E o FIAGRO FIP investe em empresas do agronegócio, como uma participação societária. Vale dizer que o fundo é gerido por um administrador, que é responsável pela gestão dos ativos e pela prestação de contas aos cotistas. É ele que define as operações que serão realizadas conforme a política do fundo. Assim, você só precisa acompanhar os resultados. Um dos principais benefícios de comprar cotas de fundos de investimentos é acessar uma variedade de ativos com mais praticidade. Em relação aos FIAGRO, além de participar dos lucros de um dos setores mais fortes do país, você pode se expor a investimentos internacionais, o que acontece quando um fundo investe em empresas brasileiras com operações em outros países e receita em dólar, por exemplo. Vale só ficar de olho na sazonalidade do setor, os eventos climáticos e o cenário econômico que podem afetar os resultados dos investimentos. Se você tiver interesse em investir em um FIAGRO, você pode ter acesso a B3 e acessar todas as opções do fundo pela sua conta no BTG Pactual. E se você tiver qualquer dúvida, já sabe que pode contar com a gente. Até mais!